Opa, tudo bem? Vamos ver como é que foi os voos nesse primeiro sábado do ano. Eu estou aqui editando e daqui a pouco sai. Beleza? Vamos lá ver. As coisas estão animadas hoje aqui. O pessoal tudo aqui voando. O comandante Hélio está ali preparando. Eu já dei um voo. E agora vem Jeronildo ali. Eu já dei um voo. Eu já dei um voo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está bem numa rajada. Está chegando na hora da rajada. É muito diferente. Está chegando na hora da rajada. Legenda Adriana Zanotto